DJ Silvinho, mixando todas pra você dançar Sim, você e o Silvinho, tamo junto, garoto Sim, Martim Sim, Tiago Amaral também Para Tiago, aquele abraço, meu filho Canal Pará Musical no Youtube Hold on, hold on to your garden Come on, Mr. DJ Let the music play and play This is time for all of we to groove to the party So turn off the bass so we could wind up our way Come on, sis, Betinho do Panda, do Silas A ITV 2.0 do Jaderlândia Aqui com a gente, valeu, hein? Yeah, yeah, hold on, hold on Yeah, yeah, okay, let me see you Roomba, roomba, imagine Roomba, roomba Roomba, roomba, imagine Roomba, roomba Shake it down, shake it down Shake it down to the ground Shake it down, shake it down Let the band spin around Roomba, roomba, imagine Roomba, roomba Roomba, roomba, imagine Roomba, roomba Nothing will be no better than a sweet sweet soda When you add a little play, pop, come let me dance to the satsang Rendez-vous, oui, é les amis, hey Qui t'a moins que tout le monde qu'est là, condition, qu'on, Marie interdit J'ai dit là, nous cassons tout seul, objectif, cool I am a man, just un moment, très copine, normal Direction, ça c'est un secret, l'oeil est cassons tout seul Sou un cacquillado Si y'a l'évin' à la lune, non, non, pas d'accord Si y'a l'évin' à la lune, pas d'accord, non, plus Si y'a l'évin' à la lune, non, non, pas d'accord Si y'a l'évin' à la lune, pas d'accord, non, plus Si y'a l'évin' à la lune, non, mais non, pas d'accord Si y'a l'évin' à la lune, pas d'accord, non, plus Ambition, plage, absement, papotage Parfait, I am, pendant, temps Convention, vie, panique interdite Nunca fez tudo só nos envios Confidence, yes, écrite de face Mais on ne fait que ça prenne nos conflances Conséquence, on ne fait que viver As well as no qui ontri, que ça fait nous pardonner Vamos à chegada de Turilândia, lá do Maranhão, que é fã do Carabao Hoje aqui com a gente, aquele abraço, hein? Valeu demais! Eles dizem, tu chegou! Chegue! Um som puro e linear Carabao O Furioso do Marajó Requinte de sofisticação e beleza Em um só lugar Preste de dançar Aqui de baile Depois que você foi embora Tudo ficou muito triste Vi meu mundo desabar E aqueles momentos tão lindos Que juntos vivemos um dia Só me resta recordar Parece que eu estou vendo Você Sorrindo feliz ao meu lado Mas você está tão distante E entre nós está tudo acabado Hoje eu vou sair Pra procurar você E essa noite, hein? Essa noite eu tenho Pra te encontrar O lado da Vila Pernambuco Está na área Já faz há algum tempo Que a gente não se vê De ano demais Não dá pra te encontrar As meninas sem limite A excelente Adi A Denise A Mariella Anai E a Chocolate Aérica Aqui com a gente A voz está indo embora Só você quem sabe Gastar o meu prazer Tudo perde a graça Distante de você Galera do Tama Tassau Te amo demais Não dá pra te esquecer Eu dava tudo pra voltar pra você Está na hora de se a Deus terminar O Didi Paulo, o Anderson Anaro Edilson E o Tiago Me chama Eu dava tudo pra te reconquistar Já não suporto ver o tempo passar O nome diz pra mim DJ Silvio Carabao Carabao O furioso Peço em você Peço em você Meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadir Aqui no Carabao Entrou fundo Carabao Carabao No frio sou uma chama viva ardente O teu calor O teu calor Carabao Aí tu chega no Carabao E quando eu chego numa festa O que que tu vê? Vejo você com esse sorriso Num vestido bem bonito Era sua cor azul Sobre a luz vermelha Igual desses bordéis Sua bebida era licor Tinha um sabor rosê Nos seus lábios macios E já estamos ao vivo De um jeito Aqui em Caçanhal Pra mim mais No prêmio clube De um corpo caliente É nóis Mas ela não dá bola pra mim Seu jeito é mesmo assim Um pouco excitante Nem Nem que o mundo Se afasta O que eu não tem mais O que eu não tem mais O que eu não tem mais Por apenas um segundo Tenho você no cabaré O que eu não tem mais Vai ser tão bom te encontrar outra vez Meu coração Meu coração já sorri Não sei mais Não sei mais viver sem você E desse amor que o tempo Não passe pra nós dois Seu vinho Seu vinho O que eu não tem mais O que eu não tem mais E o meu mal não tem remédios E o meu mal não tem remédios O que eu não tem mais Dij Cowboy E o Anderson Nosso Senhor Dij Gordo Pressão de Caçanhal Tá aqui com a gente, Alô Gordo Carabao Tudo ficou em silêncio, Quando eu a ela disse Lindas flor estão formando, A ladeira e a planície E eu já não quero nadar, Sinto a vida já findando Senhor Deus, assim fiz Lá pro céu Está me chamando Lá pro céu Carabao O furioso do Marajó Carabao Queres tu saber, Por quem manda e quem foi Pensas tu quem foi, O seu mais novo rapaz E aí? Mando só para saber Que além das mãos chamo você Que existo sem paz Com o coração vivendo a Deus Que aqui um dia vai te ver Vinha de mim demais Seu vinho Vinha de mim demais Vai ser agora Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada reta e sem descida E por isso Por isso eu penso desse jeito Não vai mudar Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida Aqui com a gente Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo mais porque Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Não vou mudar Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Carabau Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão E aquele? Com aquele olhar Meu amigo Marquinhos Abençoluto Tamo junto De quem não vi Carabau O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Nosso amigo Renato Aí da casa Da casa de carne goiana Tá por aqui Curtindo o Carabau Valeu Valeu Novo Carabau Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Eu sou amiga Xero das noras da treta Eu vou não ser Aline Webber do casal Pérola Aqui com a gente Já lhe abri meu coração E a Poli Lima Não pode Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não vir DJ Silvinho A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando meu bem Que não vem Será que vem? Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Chama o garçom E traz Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim E vou beber Fingindo Que ela já está aqui Aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar Eu tenho muito medo De chorar O Carabao está aqui Caxanhão Prime Club Recebendo O nosso Carabao E o Mega Saudade A noite de baixo A noite já vai E o dia já vem E eu tô sozinho Esperando meu bem Que não vem Que não vem Durante esse tempo Pintou outro amor Mas confesso que Não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Traz mais uma cerveja E dois copos Para mim Que vou beber Fingindo Que ela já está aqui Mesmo tendo certeza Que ela já vai chegar E eu? Eu tenho muito medo De chorar DJ Silvinho Vai tocando Vai tocando Carabao O maior show De saudade E marcantes Do norte Do Brasil Foi um tempo Tão gostoso E eu? Eu não posso esquecer Canal Pará Musical No Youtube E dançava A saia cada vez mais Minha Subia a minha atenção E numa festa de agonda Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar E aquele? Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Nossa amiga Dori A Cris, a Simone A Isabel A Rose, a Kim O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Carabao Sentado à beira do caminho Eu vivia a esperar Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar De que vale tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar O céu que eu prometi O céu que eu prometi O céu que eu prometi Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Fecho os olhos Tio a roupa Como é que tá a boca? Só a sua boca Tenho mel Que acalma Nossa amiga Roberta Santos Janine Deva tá ligada Aí no Carabao Obrigado viu Roberta Até o gerente da casa Goiânia O céu surreal E bom demais Pena que toda vez Carabao e Caixão A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Família CDF de Garapiaçu Sempre com a gente aqui Do Carabao Do Carabao Obrigado a todo mundo aí viu E acalma O ácido cometa Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Um abraço aí a Sol Evitos Lá de Belém Toda vez Que na verdade foi aniversário dela né Alô Sol Alô Sol A gente faz amor E eu me sinto mal Família Silva Já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa som Vai o que? E vai dormir nos braços dela E eu chorando DJ Silvinho Não sei se isso é um falso amor Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques O MC Margon João Paulo Vladisão Miguel Eu sei Que suas amigas Estão te chamando Pra curtir E tu já tá Se arrumando Pra sair Mas você tá Se maquiando A toa Porque vai borrar O primeiro gole Que você tomar Quando o ferinha Começa a tocar Tu vai pegar o celular Se não for beber Não digita, hein Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber E se for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Bora, bora Na que sincerinha Simplesmente romântico Faz tanto tempo O seu número Eu não sei se ainda Carabao Eu amo em silêncio A cada chance Que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Nosso amigo Jadil Jadilson de Marapani Quanto tempo Ele que der maior valor No Carabao Eu sou vindo Não vou arriscar E a voz do Silvio Tá indo embora Vai Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem um ar Alô senhor Simplesmente DJ Silvinho Lucas Jebaru Turchiro Caraba E a passateira Antes que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar Ou não que eu ia ganhar Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigada amor Obrigada amor DJ Silvinho Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa amor Me perdoa amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Lohane Araújo Lohane Araújo Você me amou Você me amou Do jeito que eu te amei Foram tantos planos Que a gente fez Nossa amiga Sarah O Aurélio Se um dia eu me amou Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Sou aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração E o zap do Marcelo Caué 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Ainda borracharia do Charlie Aqui no Carabao É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Vem com o Júlia Marques DJ Silvinho E não vai tocando Fala meu amor Ah meu amor Nosso amigo Panda Adriana Aí despedindo o Panda Chorei Chorei e eu passei tanta dor Foi tão ruim Eu não pude estar Com você meu amor Não pude te abraçar Meu que te bem É você meu amor Eu te dou minha vida Fica por favor És feita pra mim Não pode me deixar A luz da minha vida Não pode Carabao Olha pra mim Diz meu amor Se também Bacana do Ceará Fred Banca Bacana o Zé Bacana Aí das meninas Pepe Jó Olha assim Eu senti na tua voz Um vibrato De dor Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Fui a seta da tua longa estrada E tudo o que eu recebi de você Como é que foi? Foi tanto a dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra mim Furioso Carabao Furioso Carabao Aqui Caçanhã E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo o que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra quem? Pra mim Pra mim Sei tudo vai e passa E eu vou Te esquecer O tempo vai e prova Que foi Você Quem perdeu Um grande amor Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Segura! Já não faz mais sentido Ficar tão distante O amor que eu sinto Não pode esperar O que que tu precisa? Eu preciso estar com você Todo instante Carabao Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me pertencer Agora é de Turilanja E o grupo Dos ferradores João Vido O Gilson Dias O Tiago Duarte E o Alisson Medi Passa o dia e a noite Vem me apavorar Solidão no meu peito Vem me atormentar Eu preciso estar com você Todo instante Já não faz mais sentido Ficar tão distante Seu Vinho É o baile You just know That I love you every time You just live in my dreams Oh baby you live in my heart Carabao And I know You never care just about me Galera de novo a Timoteu aí com a gente Aquele abraço É o Carabao J'ai medo de tu Vos haver Você é meu coração Eu te amo 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 Que ele é o brilho De amor A propos De não perder Então Eu sou a mulher Carabao Mas eu não sei Quanto Vou querer O amor Sei que as rosas vão florir Enfatizar e colorir Nossos sonhos de ilusão Meus caminhos e o meu sol Serão os seus Diga Diga-me J'entenda e logue Se você me ama Vou te amar Sem te ferir Céu e mar Vão colorir Nossos sonhos de ilusão Meus carinhos e o meu sol Para que você já Chega o manjão Que eles fizeram o seu Para comandar também O Carabao aqui E em seguida Chega o turno Ao te conhecer Pensei Que era pra valer Mas foi somente Um sonho bom Que a gente não quer E o que que era? Era tudo tão perfeito Quando eu estava com você A chuva, o sol, o vento, o mar E a natureza abençoar Aí! Mas de repente O sonho acabou Você se foi E eu fiquei Sozinha aqui No nosso mundo Sem chuva e sem sol Só me restou O meu pranto Que não para de cair A voz tá indo embora Quando você Vai perceber Ô Thelminha Quando a gente ama alguém A passadeira Não vai sofrer Tá aqui no Carabao Eu que tanto te amei Você não deu valor Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Por esse alguém Que só te fez chorar Ele já lhe humilhou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Por esse alguém Que só te fez chorar Vou te seguir Por onde você for Não vou te abandonar Preciso desse amor E o que que é? É humilhante Não quero nem saber Eu sei que estou errada Preciso de você Carabao! Não acredito Que não sinta mais nada Tudo aquilo que me fez Foi o que eu sou Ela que é fã do Carabao Obrigado, viu? Jurava E o Alexi Sandro Lá da ilha do Marajó Tudo aquilo era mentira Só lembrança que restou Não, 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 meu amor Não me deixe Não, 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 meu amor Não me deixe Não me deixe Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Como é que é? Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim E você? Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Nosso amor Um caso complicado de se entender Qual foi a razão? Por que razão? Ai meu Deus Estraga um prazer Alô Miga O nosso amor é lindo e grande Meu parceiro Miga Promontem tá aqui com a gente Imagina o amor Esse aí é sangue bom Querida, a gente tem que se entender A minha canela Meu bem Eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez 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 Eu sou do meu amor Com toda a magia e encanto Até o olhar Que nunca mais poderei esquecer Eu sou do meu amor E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje guardei por você Eu sou do meu amor Com toda a magia e encanto Até o olhar Que nunca mais poderei esquecer Eu sou do meu amor Em toda canção me declarar Em toda canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com toda a força que tá cantando Ao mundo vou falar, ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar DJ Silvinho Você me deixou e tão triste estou aqui Quando me quiser já me vou Baixinho dos copos já vendendo Os copos do carabal aí garoto Onde se esconde voltar pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde voltar pra mim Amor da minha vida Nossa amiga Su Alves Hoje tá no beijo Aí com a gente também o DJ Raimundo Saudade Me satisfaz com o meu prazer Os vingadores da saudade Aquele abraço Deixa eu ver que me ouvi Olha tem uma criança perdida Mas não vou conseguir Deixa eu ver aqui E ver assim sentir Onde se esconde voltar pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vou te deixar Onde se esconde voltar pra mim Amor da minha vida Não aguento mais Te amo demais Não vai me trair Com ninguém mais Vem cá, bebê Vem cá, minha vida Preciso te ter Perdoa se te fez sofrer Não quero outro alguém Eu só quero você, meu amor Baby, vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Não consigo te esquecer, meu bem Canal Pará Musical No Youtube Sei que te perdi Você não deu valor no amor Sinto eu que só quero você, meu amor A torcida do Pai Sandu E a torcida do Clube do Rimo Vai dar lição Você me perder Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vale amar Aí você vai saber Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando eu tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabisson Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer O Super Gabisson Foi tão bom te conhecer E o Gabisson está tocando Arrebenta meu coração Foi lá no fundo Mexe tanto E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabisson toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou DJ Elias Matidão O DJ cantor do Pará Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi E não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Dentro do meu coração Eliane, você é a minha paixão E quando eu tocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabisson Relembrando Relembrando Desse amor Eu jamais irei esquecer O Super Gabisson Foi tão bom te conhecer E o Gabisson está tocando E o Gabisson está tocando Arrebenta meu coração Foi lá no fundo Mexe tanto E não tem mais jeito não Gabisson toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabisson toca Me faz lembrar que ela se foi E me deixou E me deixou Era noite de lua cheia Sozinha estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol Mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone, eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba Que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bergson Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bergson Eu conquistei meu grande amor Ao som do Bergson DJ Júnior tocou Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quando estou só querendo ouvir uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube curtir o Paramusical É meu canal preferido que embala nosso som ontem a rocha saudade sofreu e muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Para musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi DJ Júnior Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e manguesas fascinantes O canto dos passados é meu encanto Nas águas calma de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa sopra suave Em Cotijuba Nas águas calma de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa sopra suave Em Cotijuba Em Cotijuba é meu refúgio de alegria É meu refúgio de alegria Em Cotijuba é meu refugio de alegria E o Cotijuba é meu refúgio de alegria E o Cotijuba é meu refúgio de alegria E o Cotijuba é meu refúgio de alegria Onde está você Simone? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel DJ Josué Simone Onde está você Simone? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Tchau